Olá, olá! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu sou o Sidney Francisco, é com um grande prazer. Eu quero partilhar com você aqui sobre a beleza transformando vida. Não sei se o meu cabelo aqui hoje está muito bom para falar de beleza não, que eu estou deixando ele crescer meio maluco um pouco, deixando ele meio desconcatenado, meio, como se diz assim, meio jogado um pouco aqui, que eu quero ver ele meio pelos coros. Eu quero aproveitar um pouquinho, que o telhado está quase acabando aqui. Eu quero aproveitar ele um pouco, porque daqui uns dias talvez eu passo a máquina zero, e talvez você vai ver uns vídeos meu aí com a máquina zero, mas eu estou curtindo ele um pouquinho aqui assim. E o que eu quero dizer para você nesse vídeo hoje é exatamente a respeito do cuidado. Esse cuidado muitas vezes, que isso hoje em dia já preocupa muito os homens, mas é algo muito intrínseco, é algo muito de dentro da mulher. Eu estou aqui diante dos produtos aqui da Atos Fito, tem aqui dos dois lados, produtos da Atos Fito, e muito interessante quando eu gosto de partilhar a respeito disso, buscar na cliente informações sobre o que ela busca, o que ela gostaria de estar vivendo a respeito da qualidade de saúde do cabelo. Sabemos que quase todas as pessoas têm o sonho de querer uma algo a mais, isso é normal, de querer algo a mais. Porém, nem todas as pessoas sabem o que é esse algo a mais, onde buscar. Às vezes não conseguem passar e explicar o que exatamente querem. Profissionais, tem profissional e profissionais. Você vai ter gente que estuda pouco, gente que estuda muito, gente que estuda demais, e gente que não estuda nada. Exatamente aqui nesse ponto de vista, que paga, como diz, paga os justos pelos pecadores. Ou seja, na hora que a cliente vai chegar a ter um profissional, aquele que tem uma missão de vida, que faz dessa profissão uma missão de vida, que está comprometido em buscar conhecimento, buscar técnicas, buscar produtos, análise, diagnóstico, essa pessoa vai conseguir, talvez, ajudar essa cliente a caminhar melhor. Ou pelo menos evitar de fazer alguma bobagem, alguma burrice, que não ajude tanto. Não quer dizer que você vai acertar 100% sempre, não é isso. Mas você, eu, você, precisamos estar nessa busca constante. Nós precisamos de ter essa visão empreendedora. E quando eu falo empreendedora, esse é o empreendedorismo leve. O que é o empreendedorismo leve? É aquela pessoa que ela trabalha na busca de subsídios de todas as áreas da vida, o máximo de conhecimento que ela puder, para conhecer nesse cliente, nessa cliente, as dores dela. O que que ela carrega de sonho que ainda não foi possível realizar? Porque, às vezes, o cliente, a cliente chega para você tão fechado, tão fechada, tentando fazer algo, mas está tão decepcionado, que já foi de um, já foi de outro, promessas e mais promessas, e nada deu certo. E toda pessoa que é profissional, todo cliente, já quase sempre já passou por isso. Eu acho que ninguém nunca foi isento de passar por uma experiência de buscar um serviço, ou tentar buscar e não ser exatamente aquilo. Ou de contar que passou muito longe do que era pedido. E hoje a gente precisa exatamente de pensar de uma forma mais madura, mais consciente. Nos anos quando eu comecei a trabalhar com profissional, a gente tinha poucas opções de produtos, tinha muitas coisas bem complicadas, químicas muito brutas. Hoje em dia nós temos tantas opções, mas se brincar se torna tão igual, ou tanto pior, ou até pior do que antes. Porque se você não tem a análise e o diagnóstico certo para o seu tipo de cabelo, o produto, a técnica correta para aplicar o tempo de ação correto, pode correr o risco de você também ainda não encontrar o resultado. Porque, às vezes, você está com um procedimento que ele precisa de um tempo para ação para cada coisa. Às vezes, a cliente não entende que é uma coisa de imediato, talvez o cabelo não permite. Ou, às vezes, o profissional não entendeu a análise e o diagnóstico e não conseguiu passar para o cliente com maturidade, ou não conseguiu oferecer as diretrizes e passar tudo como deveria. Então, pode acontecer, porque um pequeno deslize pode fazer a água entornar toda. Exatamente isso que eu falo, porque quando nós tratamos na questão aqui, igual eu lido muito com cabelos caucasianos, crespos e supercrespos, desde o de sema ondulado, ondulado, cacheado e carapinha, cada cliente minha tem uma realidade. Cada cliente vive uma situação diferente com experiências e mais experiências traumáticas. E você que é empreendedor, você que é empreendedora, você que trabalha em atendimento, pode ser de diversas coisas, você vai observar que o mais difícil, muitas vezes, é você conseguir ouvir a cliente. Ouvir o cliente e conseguir atender diretamente. Porque, muitas vezes, a minha vontade de servir, a sua vontade, muitas vezes, ela é maior do que a escuta, de escutar qual que é o problema, a dor do outro. Muitas vezes, eu não escuto, porque eu não tenho prática de escutar mesmo. Muitas vezes, eu não escuto, porque eu só quero falar, acho que o meu produto, o serviço já vai resolver o problema daquela pessoa de uma vez. E, de repente, não. De repente, pode até resolver, mas, de repente, tem alguns detalhes, pontos importantes, que precisam ser trabalhado com análise de diagnóstico diferente. Ou situações diferentes. Isso vale para qualquer regra. Muitas vezes, se você não conseguir entrar na necessidade do outro, saber para quê, onde, como, quando e o que que se aplica aquilo ali, onde vai ser aplicado aquilo, por que que vai fazer aquilo, e o que mais das contas, se você não conseguir entender isso, qual o risco de você fazer uma venda bacana, mas de um produto totalmente inadequado, ou de um serviço totalmente indesejável. Então, diante de tudo isso, eu tenho acompanhado mulheres e mais mulheres que buscam, cada dia, a realização de ter cabelos bacana. E é desafiador conseguir fazer com que ela entenda que eu preciso de ajudá-la sair desse ponto A, que ela está, aquele momento de dor, aquela dificuldade que não sabe mais o que fazer, e caminhar com ela para o ponto B, já mostrando ela um resultado e ela conseguir acreditar. Então, isso é desafiador por causa dos traumas que ela já carrega. Muitas vezes, ela já passou por tanta decepção, que ela não está nem acreditando mais em promessas. E aí, entra exatamente o desafio de você poder fazer essa experiência junto com a pessoa, e conseguir fazer com que ela cumpre a sua ideia, e você aplique essa ideia, e que essa ideia seja transformadora para ela. Esse é o ponto mais importante. Eu digo para você, preste bem atenção no que é mais importante dentro dessa visão empreendedora. Será que é você querer vender o seu produto, pegar o seu dinheiro, ou você vender o seu serviço e pegar o seu dinheiro? Porque muitas vezes você vai vender uma vez só. Ou você tem um produto, um serviço, que mesmo que você não venda naquele momento, por mais que você esteja precisando do dinheiro, mas que você ajuda ela a caminhar de uma forma honesta, se você não tem o produto ou serviço, mas se você não tenta vender algo que não vai ajudar ela a melhorar. Porque, de repente, tem coisas que funcionam a curto prazo, tem coisas que funcionam a médio prazo, tem coisas que funcionam a longo prazo. E esta é a nossa missão de ser profissionais mais conscientes. Quando eu vou trabalhar com consultoria, de coach, vou dar um processo de treinamento, eu preciso de analisar tudo isso. Porque, de repente, tem cliente que, dependendo da necessidade dela, da situação que ela quer, da forma que ela quer levar, eu não vou nem pegar, não vai nem adiantar, porque não vai resolver. De repente, ela não vai passar nem na análise do diagnóstico, porque ela já quer um negócio, de repente, pra ontem, enquanto ele precisa de, passo a passo, comprometimento. E, de repente, a pessoa não quer cumprir, ela só quer fazer também a coisa. Então, tem o lado do profissional e tem o lado do cliente. Então, os dois têm que estar alinhados. E daí, muita importância, quando a gente trabalha na questão da mentoria, o conselhamento e o coaching, essas três ferramentas, exatamente, porque, com certeza, você vai ouvir eu falar muito isso aí em alguns vídeos aí, isso faz a diferença onde aplica. Porque, tem casos, você vai precisar de usar as três ferramentas, talvez uma, talvez duas, de acordo com o projeto de cada situação. Tem cliente que você vai precisar de fazer uma consultoria tão grande com ela, pra conseguir vender pra ela um produto ou um serviço. E, se aquilo ajudar ela, você acaba tendo a sua cliente aí, o seu cliente, por longos tempos. E é isso aí, se for útil pra você, não deixe aqui de fazer seus comentários, fazer aqui as suas perguntas, e, com certeza, compartilhar aí, se for útil para ajudar você, mais alguém, compartilha aí. E a gente se vê aí no próximo vídeo.